Música Duas vidas Dos comentários sobre o Evangelho de São João por Santo Agostinho, Bispo A igreja conhece duas vidas, por Deus mesmo anunciadas e recomendadas Uma na fé, outra na clara visão Uma no tempo da caminhada, outra na mansão eterna Uma no trabalho, outra no repouso Uma a caminho, outra na pátria Uma nas obras ativas, outra na paga da contemplação A primeira é significada pelo apóstolo Pedro Por João, a segunda Naquela vive-se até o fim do tempo Quando então termina Esta é adiada para o fim dos tempos Mas no futuro não terá fim Por isso foi dito a Pedro, segue-me Para João, porém Se eu quero que ele assim permaneça até que eu volte Que te importa quanto a ti, segue-me Segue-me na minha imitação Suportando os males temporais Permaneça até que eu volte Para entregar os bens eternos Com maior clareza Pode-se dizer A ação perfeita é seguir uma vida conformada ao exemplo de minha paixão Permaneça, porém, a contemplação iniciada Até que eu venha para levá-la à consumação Segue, pois, a Cristo Indo até a morte A benigna plenitude da paciência Permaneça até a vinda de Cristo A plenitude da ciência manifestada agora Aqui se suportam os males deste mundo Na terra dos que morrem Lá, ver-se-ão os bens do Senhor Na terra dos que vivem As palavras Quero que permaneça ele até que eu venha Não se devem compreender Como se dissesse ficar Ou permanecer Mas estar na expectativa Porque seu sentido será pleno Não agora, mas quando Cristo vier Quanto à significação das palavras Segue-me Se não for realizada agora Não se chegará ao que se espera intensamente Contudo, ninguém separe estes insígnios apóstolos Dentro do que Pedro significava Estavam os dois E no que João prenunciava Ambos estariam no futuro Como sinal este seguia Aquele permanecia Crendo, porém, suportavam ambos os males da lida presente Esperavam ambos os bens futuros Daquela felicidade Não apenas eles Mas a igreja inteira Esposa de Cristo Também o faz Ao livrar-se das tentações daqui Ao ser reservada para a felicidade de lá Pedro e João Figuravam duas vidas Cada um Uma delas De fato No tempo Caminharam ambos nesta Pela fé Daquela Na eternidade Gozam ambos Pela visão Por causa do governo Desta vida Atormentada E também por causa de todos os santos Que pertencem Inseparavelmente ao corpo de Cristo Recebeu Pedro O primeiro dos apóstolos As chaves do reino dos céus Para ligar e desligar Os pecados Para estes mesmos santos Por causa daquele coração Imensamente tranquilo Da vida misteriosíssima João Evangelista Descansou No peito de Cristo Não somente Pedro Mas toda a igreja Liga e desliga Os pecados E não somente João Bebeu da fonte Do coração Do Senhor Para proclamar O verbo No princípio Junto de Deus E proclamar Também A divindade De Cristo E a sublime Trindade E unidade De toda A divindade No reino Serão Contempladas Face a face Agora porém Vislumbradas Em espelho E enigma Até que venha O Senhor Ele mesmo Difunde Por todo O orbe Da terra O mesmo Evangelho Para que todos Segundo sua capacidade Dele Possam beber A